Recentemente o Brasil enviou 5 blindados Guarani para as Filipinas, marcando a retomada do negócio após o levantamento do veto pela Alemanha. Esses blindados, inicialmente configurados como veículos blindados de transporte de pessoal médio sobre rodas, tem a versatilidade para desempenhar funções adicionais, como posto de comando, reconhecimento, ambulância e central de tiro. O impasse com a Alemanha, relacionado a componentes alemães cruciais no projeto, como placa de proteção balística anti-minas, sistema de transmissão do motor e periscópios, foi superado, permitindo a retomada das negociações. O motivo alegado pelos alemães para o embargo, é que o governo filipino se encontra em uma lista de sanções a bens de uso militar, por conta de supostas violações de direitos humanos em seu país. A decisão alemã congelou as vendas até que o veto foi retirado 7 meses depois. A venda do primeiro lote foi fechada em 2021. Ao todo, o Brasil havia acertado a venda de 28 Guaranis, mas esse número pode subir, caso as filipinas concretizem sua intenção de adquirir até 114 viaturas com outras configurações. Essa parceria não só fortalece os laços militares entre o Brasil e as filipinas, mas também destaca a capacidade de superar obstáculos diplomáticos para a concretização de acordos internacionais. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no canal. A pátria querida foi envolvida pelos inimigos, na paz ou na guerra, defende a terra contra os feridos.